Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou a Sila, estou com a minha filha, Clara falando com vocês. E hoje pessoal, nós vamos continuar com Granny. Pessoal, eu tenho dificuldade com essa vovó aí, mas vou tentar. Ó, eu tentei no practice. No practice eu consigo, entendeu? Mas eu vou para o fácil. Vamos ver se eu consigo dessa vez, porque eu estou na dificuldade danada. Fala, filha. Dá duas chances para ela. Duas? Já tem cinco. São cinco dias? Pessoal, a Sofia deu uma dica que eu não sei se eu entendi, mas eu vou tentar. Porque ela falou que era para atrair a velha para o quarto. E quando ela entrasse, era para entrar e sair da casa. Eu achei isso estranho, porque exatamente o objetivo do jogo é sair da casa. E eu não consigo sair da casa. Então eu imagino que ela estivesse falando que era para entrar e sair da cama. Então, pessoal, eu vou tentar isso aí. Vai dar certo? Não sei. Eu acho que ela está falando de bug. É, é um bug. É um bug que ela estava ensinando. Eu tenho que atrair a velha. Para atrair a velha, aí aqui ó, eu tenho que ficar entrando e saindo da cama. Eu estou entendendo que é isso. Não, mãe. Joga a garrafa. Quando você esconde debaixo da cama. Tem que esperar ela chegar, eu acho. Ou já ficar apertando até ela vir, que muito provavelmente ela vai vir logo. Aí, ó. Já está vindo já. Aí, diz a Sofia que ela vai bugar. Então, Sofia. Bugou não, Sofia. Mãe, só você ficar debaixo da cama. Mas aí não buga. Eu ficar embaixo da cama, ela vai vir e vai sair. A Sofia disse que era para ficar entrando e saindo, entrando e saindo. Eu estou supondo que é da cama e não da casa. Porque eu não sei sair da casa. Então, segundo dia. O que eu vou fazer? Eu vou tentar em outro canto da cama. Deixa eu ver. Talvez aqui no cantinho. Vamos lá. Ai, Deus. Não adianta, ó. Eu saio e vou para o meio. Da mesma maneira. Ó, lá vem ela. Eu tentei entrar pelo cantinho da mesa, mas não funciona. Pronto. Então, Sofia. Eu estou tentando, Sofia. Mas não está funcionando, não. Ó, mãe. Mãe. É que nem tenta chamar a velha. Eu só saí do quarto. É porque eu não estou conseguindo, não, pessoal. Eu vou falar que eu já estou mancando. Olha lá. Já estou capenga, já. Eu vou vir para cá. Ou será que é em outra cama? Mas eu acho que não. Não, porque ela falou que era bem no... Eu fiz barulho ali. Eu não lembro. Por via das dúvidas, eu vou ficar aqui quietinho um minuto. Ali, ó. Já está a bateria do carro. Mas eu não quero nada do carro. Eu quero a chave do armário para pegar a arma. É só isso que eu quero. Cadê a velha? Não sei. Então, vamos. Capenga mesmo. Aqui não tem nada. Aqui não tem nada. Aqui em cima, às vezes, tem alguma coisa. Aqui não tem nada. Então, vamos ver se... Caraca, eu fiz barulho, hein? Eu fiz barulho, hein? Ai, caramba. Aqui, ó. Isso aqui é uma armadilha. Eu só não vejo ela. Mas, ó. Quando a gente passa, esse negocinho aqui cai. O problema é ela largar a armadilha, gente. Eu nunca consigo sair das armadilhas que a vovó deixa. Eu acho que eu já posso ir. Ó, largo a armadilha em algum lugar. Não tem nada aqui. Opa, aqui tem isso aqui. Eu preciso disso daqui. Peraí. Me escondi ali assim só por vir a dar dúvidas. Então. Onde é que tá a vovó? Ai, caramba. Ai, 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 ai. Ui. Ai, meu Deus do céu, que nervoso. Interessante, né? A vovó passa em cima da armadilha dela e não machuca, né? Ai, sim. Não vê, não. Eita, ela mesmo derrubou os negocinhos ali. Ela se engatou no meio das caixas. Olha lá, vovó. Eu te entendo. Olha lá. Largou uma armadilha em cima das caixas. Essa velha é muito safada. Vovó. Vai fazer outra coisa, vovó. Me escala. Vai ela em cima de novo. Olha lá. Olha isso. Ah, largou mais uma. Maravilha, né? Já tava pouco. Uma só era muito pouco. Né? Pronto. A vovó foi lá e me largou mais uma armadilha. Deixa ela ir pra bem longe. Pra eu tentar de novo. Vamos lá. E aí? Eu vou me mexer aqui. Pior não é isso. Pior é que agora eu quero passar. Ah, consegui. Consegui. Só que agora eu quero ir. Sabe onde? É aqui? I need... Não. Onde é que eu uso? Acho que é aqui, não é? É. Só que agora eu quero descer com isso aqui. E aí que eu não sei se a vovó vai aparecer. Gente, eu quero olhar as coisas aqui dentro. Mas eu tô com um certo medinho. A vovó tá aqui embaixo? Não, né? Não. Ah, que legal. Eu fiz barulho. É, eu fiz barulho. E agora a vovó vai vir pra cá. Ai, Deus. Aí, ó. Lá tá ela ali, ó. Que nervoso, vovó. Vai pra outro canto, vovó. Pela primeira vez eu consegui fazer alguma coisa dentro desse jogo. Não sei aonde eu vou votar, mas eu vou tentar de novo. Aqui embaixo, em algum lugar, aqui, ó. Gente, eu tô fazendo barulho... Bom, acabei de fazer mais um barulho. Então, pelo sim, pelo não... Eu vou me esconder de novo. Aí, ó. Lá vem ela. Gente, tem alguma coisa que eu possa jogar e fazer barulho aqui? Até tem, né? Largou mais um negocinho. Aí. Pronto, aqui, ó. Aí eu faço barulho pra cá e ela vai pra lá. Ahá. Eu tô toda capenga, gente. Aqui, ó. Eu tô toda capenga. Então... Corta aqui. Não é isso não, gente. Ah, é porque eu usei o... Tá. Tá bom. Agora... Deixa... Ah, peraí. Agora eu queria ir... Pior que eu queria subir. Mas ela colocou... Eu bem queria subir. Mas e aí que ela colocou essa armadilha aqui? Eu vou conseguir assim pelo cantinho? Ah lá. Já abriu os dois negocinhos ali já. Eu consigo passar? Ai, gente. Eu consegui. Nem acredito. Opa. Mais ou menos. Fiz outro barulho. Ai, caramba. Onde é que eu me escondo aqui? Eu acho que não escondo, né? Não. Mas eu posso ir pra cá. Olha isso. Venho pra cá. Taco aquilo dali pra fazer barulho ali. E torcer pra que ela venha. Ou não fez barulho. Só porque eu queria fazer barulho, não... Não fez. Gente, eu tô toda capenguinha. O que é isso aqui? A vovó tá ali. A vovó tá ali. A vovó tá ali. Sai, 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 sai. Ai, Deus. Ai, Deus. Ai, Deus. Ai, Deus. Entra. Entra. Não tô vendo nada. Só sei que eu quero vir pra cá. Isso aqui não fez barulho. Aí. Gente, quando eu quero que uma coisa faça barulho, essa coisa não faz. Como mais eu faço barulho aqui? Ah, como mais eu faço barulho aqui? Aí. Fiz barulho. Agora não é possível, né? Vem pra cá, vovó. Ai! Sai na hora errada! Sai na hora errada! Ai! Ai! Sai sem olhar pra trás. Vai sem olhar pra trás. Só vai. Só vai. Eu quero bem vir aqui, ó. Não tem nada. Não tem nada. Eu vou descer de novo. Porque eu quero olhar as coisas. Se tem, ela tá vindo ou não, né? Gente, eu quero ver se tem alguma coisa em algum lugar, né? Por que que ela tá rindo, meu Deus? Tá. Eu vou vir por aqui. Ela já largou a armadilha em outros lugares, já, ó. Gente, agora eu preciso de quê? Bom, pessoal. Agora eu preciso... De martelo. De manivela. E de... Ai, Deus. Será que ela vai tá aqui, não, né? Martelo. Manivela. E... Dá pra esconder aqui embaixo? Não, né? O que é isso aqui? Ah, tá. Martelo. Manivela. Eu tô voltando pro mesmo lugar, não tô? Tô. Ai, 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 vovó, me esquece, me esquece, vovó, eu não tô aqui, eu não tô aqui, eu não tô... Tá, tá. Poxa vida. Agora eu tô capenga e enxergando sangue. Se já tava difícil antes, imagina agora. Pessoal, eu preciso da chave do armário, de uma manivela e de um martelo. É só disso que eu preciso... Só disso, é mais nada, tá? Então, pessoal... Ai, meu Deus, onde será que a vovó tá... Aqui, será que tem alguma coisa? Não. Aqui, às vezes, tem alguma coisa, né? Já não tem nada. Aqui, também, não tem nada. Eu sei que ali tem um... Ali tem um móvelzinho que tem umas gavetas. Opa. Opa. É, a vovó tá... Em algum lugar por aqui que a vovó tá... Gente, eu quero... Eu só quero abrir esse armário aqui. Só isso. Eu quero abrir este armário. Gente, cadê a vovó? E o cagaço? Fica onde? Ah, tá vindo por aqui? Não. Tá vindo por aqui? Não. O que que é isso aqui? Até onde eu saiba, eu não preciso disso. E aqui não tem nada. E eu buguei. Sai? Me solta. Ai, Deus. Eu tô indo com medo. Mas tô indo. Aqui não adianta muito eu vir pra cá. A não ser que tenha alguma coisa ali interessante. Ah, alguém falou daquele bug ali? Não adianta eu descer. Essa madeira tá meio estranha. Ela dá pra tirar. O problema é que precisa do martelo. Ai, gente. Fez algum barulho? Pelo sim, pelo sim, pelo não. Deixa eu vir pra cá? Acho que não, né? O problema é que lá embaixo não tem caminho pra subir. Me bateu pelo meio da porta ainda. Aquela que laça, puxa, já era. Caramba, pessoal. Tempo dia. É, pessoal. Último dia. Não consigo achar mais nada. Apesar de que eu não fui na cozinha ainda, né? Eu não sei o que que tem dentro do micro-ondas. E aonde é mais que falta eu achar alguma coisa? Opa, lá vem a vovó. Olha lá. A vovó vem que vem que. Ela vem com tudo. Ela vem na fome. Olha lá. Dá nada da velha andar até rapidinho. Olha lá. Oi, velha. Tem nada aqui pra você tacar o negócio. Eu acho isso um absurdo. Como é que ela não se machuca na própria armadilha. Eu não entendo isso. Eu quero muito olhar o que tem aqui, ó. Ai, eu não preciso disso. Só que eu acho que tem algum lugar por aqui. Não, não tem, não. Ia falar que tem algum lugar por aqui que tem uma... Uma mesinha. Aqui, ó. Eu preciso da manivela pra puxar aqui, ó. Opa, peraí, 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 peraí. Ah, não. Mas esse melão aqui... Putz. Putz. Vai. Ai. Ai, meu Deus. Cadê a velha? Cadê a velha? Cadê a velha? Cadê a velha? Ai. Deu tempo? Fala que deu. Deu. Ui. Nossa senhora. Que dificuldade. Esse melão aqui, se eu não me engano, é o melão que vai dar a chave daqui, ó. E a chave dali não me interessa nesse momento. Ah lá. Largo a armadilha aí. Ninguém merece, não. Gente, eu só queria saber onde é que ficam as outras coisas. Porque onde que eu tô... Onde que eu não estou procurando? Ah, tem um lugar lá em cima que eu não procurei ainda. Mas eu preciso do martelo pra entrar numa parte lá em cima numa sala que tem um manequim. Precisa do martelo pra entrar lá na salinha. Esse é o problema. Vamos lá. Bota o melão ali. Puxa a alavanca e corre, né? Eu vou olhar o que tem dentro do melão só pra uma via das dúvidas, apesar de eu achar que é essa chave daqui. O que que é... Aí, é a chave mesmo. Ó, playhouse. É ali. A chave dali nesse momento. Nesse momento eu não preciso dessa chave. Nesse momento, gente, o que eu quero é a manivela, martelo e a chave da armária. É só isso que eu quero. Mas eu não acho lugar nenhum, gente. Tá brincando de pique-esconde comigo essas coisas. Tascou uma armadilha. Ai, gente, que brincadeira de mau gosto. Eu quero ir aqui pro outro lado, ó. O meu medo é ela vir por aqui, ó. Se ela sair por aquela porta ali, ó. Já era. Que isso? Eu achando que ela ia sair por uma porta só pela outra. Pessoal, eu avancei. Eu consegui abrir dois pitocos lá, aqueles dois botõezinhos verdes lá. Já é alguma coisa. O problema é eu encontrar aonde tá o resto das coisas que eu não consigo achar. Pessoal, vocês sabem onde fica? Apesar de que muda de lugar, né? Ela vai me jogar lá de cima. Ai, a cara da velha. Meu Deus do céu. Ô, velha ruim. Ai, ruim. Me jogou ainda em cima de uma armadilha ainda. Pessoal, eu espero que vocês estejam gostando do vídeo. E de eu tentar, principalmente, porque... Bom, eu já não tava conseguindo muita coisa. Agora eu já consegui uma coisa. Já tá bom pra caramba, né? Pra quem não tava conseguindo nada. Então, pessoal. Deixa o seu gostei. Se inscreva no canal, pessoal. Muito obrigada a vocês que nos acompanham. Até o próximo vídeo e... Tchau, galera. Tchau, tchau. Tchau.